Essa foi por porco, quer dizer, por pouco, nasceu, nasceu, não desisti ainda não. Um bobão com milhão, um pão rabicó, o fofo leitão, o glutão rabicó. Um bobão trapalhão, um pão rabicó, o vôr do leitão, o glutão rabicó. Come tudo o que vem, ilustre marquês, goste de tampa mel, que fulvideixo. Arrenda, glutão, te cuida, bobão, que a tia Anastácia te pega outra vez. Conselheiro, conselheiro, conselheiro. Mas o que foi, rabicó? Olha aqui, essa parte das memórias do pica-pau. Não tem nada sobre a gente. Deixa eu ver. É verdade. Mas rabicó, isso aqui é do Visconde e das crianças. Você pegou isso sem falar com eles? Quem? Eu? Claro que não. O Visconde aqui está tão cansado que pediu para você assumir as memórias a partir de agora. Mas espera aí. Nessa época eu nem tinha chegado ao sítio. Por favor, conselheiro, deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver. Olha, sapato, eu estava conhecendo o sítio. Estava meio desentrovado. Vão escrevendo aí que eu já volto. Eu descobri que eu tenho um compromisso inadiável. Minhoquinha, vem cá com o papai. Ah, então vamos lá. Olha, pode contar, Kidding. Como foram os seus primeiros dias no sítio? Bom, foi assim. Eu estava achando tudo tão diferente do circo, sabe? Eu não sabia o que fazer com tanta liberdade. Nunca se viu no pica-pau, um bicho feroz assim. Nunca se viu neste lugar, um bicho tão doce assim. É o professor de inglês que mande. Nunca se viu neste lugar, um bicho tão forte assim. Nunca se viu no pica-pau, um bicho tão manso assim. É o professor de inglês que mande. Bom dia, dona mocha. Pelo visto, a senhora tem muito espaço aí nesse seu cercadinho. Será que, se não for muita intermissão da minha parte, eu poderia morar aí com a senhora? É que lá no circo eu vivia numa jaula e ainda não me acostumei com tanto espaço. Sei, a senhora está acostumada a viver sozinha. Precisa de um espaço só seu. Eu compreendo. Claro, não tem problema. Eu vou me arranjar. Se eu já fui ao galinheiro, não. Será que lá tem um lugarzinho pra mim? Muito obrigado pela dica, dona mocha. Até mais. Bom dia, senhoras galinhas. Eu sou o Quindim, o tomador de conta do sítio do pica-pau amarelo, como diz a Emília. Pois é, eu vim do circo e lá eu morava assim como você, engaiolado. Quer dizer, lá era muito pior, né? Porque eu era maltratado. Eu sei, eu sei, aqui ninguém vai me tratar mal, mas é que na verdade eu não estou aguentando essa liberdade toda. Será que eu poderia morar aqui com você? Isso quer dizer que sim? Ah, e aí você foi morar com as galinhas, não é? É, acho que eu fiquei um tempinho com elas. E aí, como vão as memórias, hein? Ah, estamos na parte em que o Quindim foi morar com as galinhas. Oh, essa parte eu me lembro muito bem. Anapa aí. Foi assim, o sítio estava sendo invadido pelos estranhos seres do reino das águas claras. Eu nunca vi você por aqui. Quem é você? Ai, meu focinho. Muito prazer. Mas o que é isso? É uma invasão? Será que o sítio vai virar mar? Oh, onde está o Quindim? Aquele tomador de contas do sítio de meia tigela. Quindim! Oh, Quindim! O sítio está sendo invadido e você não está fazendo nada. Quindim, socorro! Ai, socorro! 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 Ai, socorro! Sai, sai, sai! Socorro! Ai, 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 ai! Ai, dói, ai! Socorro! Oi! Quindim! Oh, Quindim! Onde é que você se meteu, Quindim? Quindim! Oh, Quindim! Oh, Quindim! Ai! Bom dia, Filomena! Bom dia, Gertrudes! Eu acho que eu vi um rinoceronte. Entendi. O que você está fazendo aqui? Eu não sabia que você desse tamanho tinha medo de caranguejo. Medo de caranguejo? Eu? Não! É que, na verdade, eu não consigo me habituar a viver com tanto espaço, sabe? Lá no circo, eu vivia numa jaula e eu me acostumei. Mas agora você vive aqui no sítio. Olha, vem comigo e eu vou te ajudar a resolver esse problema. Eu vou te ensinar a ser livre. Mas você tem que me obedecer, tá legal? Puxa, Ragicó, você é um amigão. E sei como te agradecer. Ah, que isso, Quindim! Pra que servem os grandes amigos, é? Nunca se viu no pica-pau, bicho feroz assim. Nunca se viu neste lugar, bicho tão doce assim. A professora de inglês, Quindim, Quindim. Você é muito feliz, vai, Quindim? Nunca se viu neste lugar, burro tão forte assim. Nunca se viu no pica-pau, bicho tão manso assim. Foi aí que o Quindim viu em quem realmente podia confiar neste sítio. No Rabicó aqui. Olha, Rabicó não é por nada não. Mas acho que as suas intenções eram outras. Você queria se aproveitar da minha ingenuidade. O quê? Olha só, conselheiro, como são os amigos. Eu querendo ajudar e ele agora diz que eu estava querendo me aproveitar. Ah! Ah! Olha, eu é que não fico aqui nem mais um minuto. Vem, minhoquinha, minhoquinha, vem aqui. Minhoca, vem cabucha. O Rabicó ficou chateado. Ah, deixa de ser bobo, Quindim. O Rabicó foi comer uma minhoca. Agora, me conte a sua versão dos patos. Bom, eu me lembro que o Rabicó me levou para conhecer a lata de lixo do sítio. Ah, esse é o Rabicó. Ah, esse é o Rabicó. E aí, então, ele... Agora, vou te apresentar o lugar mais chique do sítio. Depois do chiqueiro, é claro. A lata de lixo. Aqui nós encontramos uma variedade de alimentos deliciosos. Agora, você fica prestando atenção para ver se a tia Anastácia está vindo para casa. Por quê? Porque se ela pegar a gente aqui, ela vai querer que a gente entre e jante com todo mundo, entende? Agora, chega de perguntas e fica de olho. Tudo bem. Oh, que delícia. Uma casca de banana, uma casca de laranja. Olha que desperdício. Casca de banana, contém vitamina, engorbe e faz crescer. Eu achei que casca de banana fosse só para escorregar. Casca de batata frita. Isso é uma perdição. O roncha hoje, esse lixo está demais. É, eu acho que as intenções do rabicó eram outras vezes. Eu não te disse, esse rabicó. E olha que ele me apontou uma bem pior. Vamos lá aqui. É muito engraçado. Está muito bom. Está bom. Esse bolo... Aconteceu uma coisa terrível. As nossas memórias foram roubadas. É louco. É, aposto que foi a Emíria aqui. Que absurdo. Mas assim, ela ia roubar minhas próprias memórias. Mas então quem foi? Calma, gente. Calma. Vamos pensar. Essas memórias têm que estar em algum lugar. Oh, Viscote. O que foi que você fez antes de dormir com essas memórias? Eu, 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 eu dormi com as memórias. Ah, então enquanto você estava dormindo, Sassi veio e pegou as memórias. Sassi, para com isso. Vamos lá. Carapuça! Sempre que soube uma coisa aqui nesse sítio, eu sou o acusado. Isso não é justo, dona Berta. É, Sassi, você tem toda razão. Mas acontece que geralmente é você que some com as coisas aqui em casa. Mas se você diz que não foi tuzer, nós acreditamos. Ih, eu não. Eu não acredito. Ah, senhora nunca acredita em mim, né, Tia Anastácia? Sabe do que mais? Eu não vou contar e foi que pegou as memórias. Olha, 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 olha. Se conta, olha, olha! Se conta, 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 conta. Se conta, 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 conta. Olha, olha, estou corto. Oi, o Habicó. O Habicó. Não, o Habicó. Não acredito. O Habicó cunhou as memórias. Ele foi o extraordinário. O trabalho perdido! Eu acho que eu vou ter um jogo! Esconde! Esconde! Fala com a gente! Toma um pouquinho de água com açúcar! Acredito! Todo o nosso trabalho perdido! Viva! Viva! Chegou a procurar o rap... Mas levou a procurar! Olha só! Já vai tomar café! Dindim, conselheiro! Então foram vocês que roubaram as nossas memórias? Ah, roubamos! Não, quer dizer, o Rabicó disse que o Visconde estava cansado e que era para eu assumir as memórias! Conselheiro Quindim, como vão as minhas memórias? É Pedrinho? Emília? Meu Deus! Ai, seu porco porcalhudo! Então foi você que roubou as nossas memórias? Eu te pego! Ai, que isso, Pedrinho? Calma! Calma, calma! Eu posso explicar! Não é nada disso que vocês estão pensando! Calminha! Eu vou explicar tudo! Pronto, Visconde! Agora já está tudo bem! Podemos continuar com as nossas aventuras! Eu nem acredito! Que susto que o Rabicó me deu! Ai, o Visconde quase morreu do coração! Foi por porco! Quer dizer, por pouco! Ah, tadinho do Rabicó! Ele só queria entrar nas memórias! Ah, entrar nada! Senão, nossas memórias vão ficar uma porcaria! E onde é que a gente parou mesmo, Visconde? Ah, mas paramos aqui! A Tia Anastácia foi preparar o chá para o pessoal do Reino das Águas Claras! Ah, eu me lembro dessa história! Eu fui até a cozinha e sabe quem encontrei lá mexendo nas minhas panelas? Quem? O Rabicó! Aquele porco de uma figa! Ah, mas eu não tive dúvida! Fui, peguei a vassoura, dei uma vassourada naquele antipático, que ele ficou todo surumbado até! Esse é um lugar fundamental do sítio! É aqui que a Tia Anastácia faz quituches maravilhosos! Ai, e ela faz de tudo para me agradar! Ela vive me oferecendo bônus, tortas, empadões... Fica até chato, você entende? Hum... 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 Olha... Olha esse feijãozinho! Fui eu quem pediu para ela fazer! Hum... hum... Pode provar, Quindi! Hum... 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 Mas, já que estamos aqui, nós podemos aproveitar e pegar a panela de uma vez. Será? É claro! Assim, ela não tem trabalho de levar a panela até o chiqueiro, não é? Vamos lá, Quindim, pega a panela! Vem! Anda, Quindim, você é muito mole! Rápido, Quindim! Rápido, o que você está fazendo aqui na minha cozinha, seu porco de uma fila? Eu, eu nada, eu juro. Eu estava até falando para o Quindim que ele não devia mexer nas panelas da senhora. Ei, ei, seu porco mentiroso! Eu aposto que é você que está ensinando coisa errada para ele. Vá! Espera aí! Eu, como, como é? A senhora pode ser uma coisa dessas? E a Anastasia... Carra-me só! Ei, saca-me, eu vou te botar na panela e agora, meu irmão! A senhora pode ser uma coisa dessas? E a Anastasia... O convite é tentador, Tiana, Sá, mas hoje eu tenho compromisso. Tchauzinho! Mas, ué, seu rabicórdio saiu correndo. E o Quindim, coitado, ficou lindo, sem entender nada. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Deve ter sido muito engraçado. Se foi, Narizinho, se foi. Mas agora eu vou contar o que aconteceu comigo para dar mais alegria para as memórias. Convencida. Ô, gente, me dê licença agora que eu vou lá ver o meu feijão, tá bom? Posso ditar, Visconde? Pode, Marquesa. Anota tudo direitinho, porque depois eu vou confiar. Eu estava no quarto com a Dona Aranha costurida. Ela queria muito conversar comigo. Aí, eu falei assim. Acho muito interessante esse seu sistema de trazer a linha na barriga. Você teve que comer muita linha quando era pequena? Ah, não, não. Eu já nasci assim. Chega de linha dentro, ah. Não acaba? Não acaba nunca, jamais. Já sei! Você tem fábricas e linhas na sua barriga. Oh, deve ser. Nunca entendei dentro de mim para saber, ah. Pois eu sei o que tem dentro de mim. Oh. É só Marcela. Quando eu fico desmachada, Tia Anastasia vem com a cestinha de costura e me enche de Marcela. Ah, e o seu marido, Marquês de Rabicó, ele também é cheio de Marcela? Não, Rabicó deve ser cheio de minhocas. Porque ele vive atrás de minhocas. E também deve ser cheio de lixo. Porque a outra mania dele é ficar dentro da lata do lixo. Oh, e o que a Marquês acha disso, ah. Ah, e acho detestável. Tanto que depois do casamento eu me separei. Agora estou atrás de um príncipe de verdade. Alisson, a senhora conhece um dia. Ah, atualmente é muito difícil encontrar um homem. É uma espécie em extinção. Os últimos casaram com a Cinderela, a Branca de Neve e a Narizinho. Mas, bendiga, dona Aranha. A senhora sempre acompanha o preso nas viagens? Claro. Eu e o doutor Caramujo. Ele porque é médico. E eu porque sempre tenho um servicinho para fazer. É um botão que cai, é uma meia que furra. Essas coisas. As tão lindas, seu sistema de ter um carretel de linhas na barriga. Tras das aranhas são costureiras? Ah, sim, todas. Então todas têm carretel na barriga? Uhum. De que cores são as linhas? Ah, a cor é sempre a mesma. Que pena, porque se eu soubesse de uma aranha com um carretel de linhas vermelha na barriga, eu ia morar com ela. Só para ficar vendo aquelas linhas. Que sai, que sai, que sai. E nunca se acaba. Pronto. Está servida mais uma meia real. Ah, agora acho que vou fazer um lanchinho. Vou ver se pego umas duas ou três moscas por aí. Fica à vontade, dona aranha. Coma quantas moscas quiser. Eu vou procurar a narizinha. Tchau. Ué, Emília. Mamãe, mas eu tenho que ir para a rostra. Tô com a rostra. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ao lanche. Aí, eu deixei elas com medo-mojo e fui atrás da narizinha. E aí, Emília, deixa eu contar minha competição com o Major Agarro e não larga mais. Isso, como é que foi essa competição, Pedrinho? É claro que o Pedrinho ganhou, vó. Também competiu com aquele Major? Só todo mundo ganha, até o Visconde. O que você está querendo dizer com isso, Emília? Eu estou querendo dizer o que eu disse. Que você é um molenga. Molenga, eu. Eu posso contar? Pode. Claro, Pedrinho. Estou anotando. Então, eu vou começar na segunda tarefa da prova que foi a mais difícil. Eu tinha que subir numa árvore e pegar um ovo de um gavião. Lanchei de molenga. Peço atenção aos candidatos para a prova mais difícil. Os concorrentes terão que subir no alto daquela árvore, pegar um ovo no ninho do gavião e descer com o ovo sem quebrá-lo. Mas se a mãe do gavião estiver por perto, hein? Aí está justamente a dificuldade da prova. Pegar o ovo sem ser bicado pela mãe do gavião. Ai, minha santa mariposa do norte. Pedrinho, vá você primeiro. Pegar o ovo sem ser bicado pela mãe do gavião. E se o gavião me visse, ele ia querer me bicar. E eu podia até cair da árvore, né? E aí, era uma vez o neto da dona B. A história de hoje chegou ao fim, mas o sítio continua cheio de aventuras e brincadeiras. É só você acessar.